Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje iniciar nossa aula pensando em coisas boas. Vamos lá? Hoje nós vamos começar a aula de número 56 do dia 20 de maio, quinta-feira, com a nossa área de linguagens, o tema é análise linguística, letra O e U. Vamos lá? Primeiro, nossa calendária do mês de maio, que nós já estamos em contagem regressiva para o final desse mês. Lembra que a Prócalo quantos dias estavam faltando para o finalzinho do mês? Isso mesmo, faltando 11 dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze dias. E vamos recordar a nossa musiquinha? Olha só, você lembra do dia que nós estudamos, lemos e cantamos essa música? Pois é, o pato. Lá vem o pato, pato aqui, pataco lá, lá vem o pato para ver o que que há. O pato, pateto, pintou o caneto, surrou a galinha, bateu numa régua, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um pois, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado. Quando no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes um moço que foi para a panela. Lembra dessa música? Isso, nós vamos recordar. Na última aula, nós já começamos a recordar palavrinhas desse texto. Não é verdade? Muito bem. E agora nós vamos para o estudo de algumas palavras desse texto. Recordando e relembrando o que nós vimos na última aula. Nós vimos que a letrinha A não muda de som. Que a letrinha E pode ou não ter um som forte. Que quando as palavras terminam com um I fraco, são escritas com a letrinha E, como no caso de abacate, alicate. Esse T é escrito com a letrinha E. Nós também vimos que a letrinha E sempre vai ter um som forte no final da palavra. Jabuti, caqui, esqueci. Entendeu? E que a letrinha C muda de som quando está antes da letrinha E e da letrinha I. E olha só. As vogais e as consontes que nós estudamos esses dias. Quem lembra desse desenho? Isso. O nosso amigo, o gato. E como nós separamos? Gato. Mas eu quero que você primeiro preste atenção quando você fala a palavra gato. Você fala gato ou você fala gató? Como é que você fala? Isso. Presta atenção no som da palavrinha. Fale aí. Gato. Isso. Muito bem. Gato. Qual será a próxima figurinha? O rato. Fala a palavrinha aí. Bem devagarzinho para você ouvir. Rato. Isso. Ó. Mas qual é a letrinha? A última letrinha que tem ali no final? Isso. A própria que você preste atenção nessa letrinha. A última. Tá bem? Rato. Pato. Pato. Nosso amigo patinho aí. Galo. Galo. Não fiquem com vergonha de falar a palavra quantas vezes forem necessárias até você ouvir com clareza os sons que a gente está estudando, ok? Então, a palavra é galo. Vamos? Galo. Ouviu? Isso aí. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura dessas palavras. Pato. Marreco. Poleiro. Cavalo. Poço. Galo. Pedaço. Gene. Papo. Engasgado. Papo. Moço. Galo. Olha só. Olha só. Se o som que você ouviu não foi a letrinha O, porque as vogais são A, E, I, O, U. Certo? Vamos falar? A, E, I, O, U. Mas todas essas palavrinhas terminaram com a letra O. Mas o som que você ouviu não parece que a letrinha U? U. Isso. Mas todas as vezes em que a gente escrever uma palavra ou falar a palavra que o final dela tem o som de U, fraquinho, U, fraco. Pato. Marreco. Gene. Papo. Galo. Moço. Vai ser escrito com a letrinha O. Entendeu, amor? Então, todas as vezes que você ouvir, falar e for escrever uma palavra que a última letra tem som de U, mas é um U fraco. Vai ser escrita com a letra O. Agora vamos fazer a leitura dessa lista que a Pró fez. Céu, réu, plebeu, chapéu, dou, seu, pau, eu, grau, mal, tabu, pneu, meu, nau, museu, saiu, tchau, véu, chuchu, fugiu. Você percebeu a diferença de falar uma palavra que foi escrita com a letrinha U na última sílaba? E quando escreve uma palavrinha com o O fraco? Qual som de U é mais forte? Quando a gente escreve com O ou quando a gente escreve com a letrinha U? Isso, muito bem. Quando a gente escreve com a letrinha U. Olha só. Seu, pau, eu, meu, mau, chuchu, pneu, museu, saiu, pediu, ganhou. Olha só. A letrinha U tá bem forte. Sabe aquela fruta? Ela tem com a casquinha vermelha ou com a casquinha amarela. Pode ser bem grandão ou bem pequenininho, redondinho. E que tem a castanha. Qual é o nome daquela fruta? Fala aí pra mim. Isso, o caju. Ó, caju. Todas as vezes que a palavrinha tiver o som de U forte, vai ser escrita realmente com a letrinha U no final. Entendeu? Isso. Olha só. A Pró trouxe essa formação de palavras pra você entender. Olha só. O som do O foi mu, fraco. Camilo, asilo, amarelo, bolo. Com a sílaba Tó. Jato, fato, afeto, sapato, barato. Quando a gente é pequenininho, assim, na idade de vocês que tá começando a escrever, muitas crianças escrevem com a letrinha U por causa do som. Então, fica de olho nas dicas e nas regrinhas que a gente ensina, porque você vai escrever da forma correta, ok? A regrinha de hoje é essa. Que se a palavrinha for escrita e você ouvir o som de U fraco, vai ser escrito com a letrinha O. E se tiver o som de U bem forte, você vai escrever a palavrinha com a letrinha U. Vamos ver? Olha só. A Pró pegou somente a letrinha U e separou aqui umas palavras pra você ver melhor e ouvir a diferença na formação de uma palavra com O fraco e com U. A fruta que a Pró falou na estante, qual é o nome dela? Isso. Caju. Olha o nome do animal que nós formamos agora. Urubu. Tá? Tu. Uma fruta. Umbu. Outro animal. Aquele que faz glu, 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 sabe qual é o nome dele? Peru, angu e minu. Aqui você percebe a diferença ouvindo e falando que a última sílaba, a letra U foi falada com mais força, mais aberta, mais... A gente consegue entender que é com a letra U mesmo. Olha só. Caju. Quais são as letras que eu vou usar pra O.L. Dá pra escrever caju? Não é verdade? Isso aí. E agora nós vamos fazer uma listagem pra gente fixar mais ainda essa regrinha. Listagem de palavras que tem o som de U, mas são escritas com a letrinha O. E são palavras do nosso dia a dia. E se você estava escrevendo com a letrinha errada, a partir dessa aula você não vai escrever mais. Vamos lá? Menino, trabalho, carro, respeito, caderno, prato, moreno, baralho. Olha só. Entendeu? Todas essas palavrinhas são escritas com o O, mas tem um O fraquinho. E aí? Não vamos escrevê-las mais com a letrinha U no final. Tá combinado? Isso aí. Vamos lá. Remo, estojo, armário, amigo, vidro, idoso, preto, feriado, fino, relógio, cavalo, eterno, livro, galho, negro, negro e domingo. Nós estamos sempre utilizando essas palavras. Nas últimas aulas mesmo, a Pró utilizou várias dessas palavras. Não só da aula de linguagens, mas de todas as outras áreas que nós estudamos. E, realmente, quando nós falamos, pausadamente, com aquela dica que a Pró deu de separar, utilizando os dedinhos no queixo, e com essas regrinhas de letrinha forte e letrinha fraca, e de qual é a letra que eu vou usar para escrever, Vamos chegar no livro de leitura e de escrita? Muito bom. Vamos lá? Vamos continuar. Olha só. A Pró agora marcou aonde você podia ou estava achando que era com a letrinha O. Fino, relógio, cavalo, eterno, livro, domingo, menino, idoso e feriado. Todas as letrinhas O, deita no final de cada palavra, teve um som fraco, parecendo o U. Mas a gente só vai escrever com a letrinha U, se o som for forte, como caju, uru, bu, um bu, ok? E agora vamos separar, ó, a Pró separou as palavras em sílabas. Fino, relógio, cavalo, eterno, livro, domingo, menino, idoso, feriado. Ó, você está vendo? Quando a Pró deu essa dica, vocês acharam que a Pró estava fazendo uma brincadeira, não foi? E olha o tanto que nos ajudou. Hoje vocês já estão separando as sílabas bem mais rápido. Estão contando e dizendo também o número de sílabas certinho, de acordo com a separação na pontinha do queixo. Isso significa que se você prestar bastante atenção nas outras regrinhas, você também daqui aos dias vai estar muito bem na escrita das palavras. As regrinhas da nossa escrita, as que nós aprendemos até agora, é que no início de frase e de nomes próprios, nós usamos a letra maiúscula. Que no final de toda frase, precisa de uma pontuação, ou ponto final, ou ponto exclamação, ou ponto interrogação. Nós vimos também que as palavras com som de I fraco, no final, escrevemos com a letra E. E se tem o som de U fraco, no final, elas são escritas com a letrinha O, que a gente só vai escrever com as letrinhas I e U, se o som delas na última sílaba for forte. Como o caso de jabuti, de caju, caqui, urubu. Então, as regrinhas pequenininhas e bem fáceis da gente utilizar no dia a dia, viu? Que a letra C tem o som de K perto das letras A, O e U, e no início das palavras tem o som de S perto de E e de I. Então, meus amores, vocês podem estar fazendo uma listagem das coisas que vocês utilizam em casa. Das coisas que tem na cozinha, das coisas que tem na sala, das peças de roupa, os nomes todos. Separa as palavrinhas lá e veja quais são aquelas em que a letra U no final está fraca e está forte. Aí você pode voltar ao assunto da última aula também, da letrinha E e da letrinha I. E você pode começar a sua listagem em casa aperfeiçoando a sua fala e a sua escrita. Entendeu? Então, um beijo para você e até a próxima aula.